Olá, aqui é Matheus Beirão, fundador da Mind Bank, e eu estou gravando esse vídeo hoje para falar do Samuel Pereira e do Segredos da Audiência. Eu recentemente estive no evento do Samuel Pereira e ele simplesmente me surpreendeu em todos os níveis. Porque a gente espera chegar num evento aqui no Brasil e tem muito palestrante que chega lá, tem muita teoria, muita blá blá blá, aí chega um outro palestrante, conta mais uma historinha. No evento do Samuel Pereira, não só ele, como todos os palestrantes que estavam lá, dão só conteúdo prático. Aquelas coisas que eles aplicam nos negócios deles, eles estavam falando ali em cima do palco. E o Samuel Pereira, toda vez que eu encontro com ele, ele me surpreende com o nível de informação que ele tem para passar sobre tráfego. Toda vez que eu aprendo alguma coisa nova com o Samuel e que eu trago para a Mind Bank, passo para o pessoal que trabalha comigo e a gente começa a aplicar nos nossos negócios imediatamente. Sempre tem alguma coisa que ele me fala que vai aumentar nosso tráfego de alguma forma. Então se você está aí pensando hoje, se se inscreve ou não para o Segredos da Audiência, se você confia ou não no Samuel, muitas vezes você não conhece ele ainda, se você tem um negócio online, eu acho que você não deve pensar mais de uma vez. Não deve pensar duas vezes. Simplesmente se inscreve, porque não tem ninguém no Brasil melhor do que o Samuel para falar e ensinar sobre tráfego. E ele não só tem o conteúdo, ele sabe como ele aplica tudo diariamente nos negócios dele. Então ele sabe tudo que dá certo e o que não dá certo. E não é só teoria que ele sabe, ele não aprendeu isso em algum lugar e simplesmente está ensinando por aí. Não, ele aprendeu porque ele aplica diariamente no negócio dele. Então, se você tem um negócio online, seja um funil de vendas que você tem online, você precisa gerar tráfego para o seu negócio. O seu negócio não vai viver sem tráfego. No meu curso, por exemplo, Funil de Convenção 3X, eu falo muito sobre isso. Porque sem o tráfego, nada do negócio vai existir. As pessoas não vão passar pelo seu funil se você não tiver tráfego. Então, se você está aí pensando se se inscreve ou não para o Segredos da Audiência, vá em frente e se inscreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.